Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Yara e sou eu que passo aqui no canal todas as receitinhas para vocês, que eu espero muito que vocês todos gostem de cada receitinha, porque todas são feitas e pensadas com muito carinho para vocês, tá? Se você gostar, não esquece de deixar o seu joinha, não esquece também, se você gostou aqui do canal, de se inscrever, ativar o sininho, marca lá todas que você vai receber toda a receita que eu gravar aqui para o nosso canal. E ah pessoal, me sigam também lá no Instagram. Bom, agora bora para as receitas. E a receitinha de hoje é um pavetone, especialmente para vocês fazerem aí de sobremesa para o Natal, tá? Então vou passar como eu faço aqui em casa. Primeiramente a gente vai deixar preparado a ganache de chocolate e também o creme de confeiteiro, que eu vou passar agora a receita para vocês, tá? Então vão aqui no liquidificador, para facilitar, tá gente? 500 ml de leite, 1 colher de manteiga ou a margarina, 4 gemas sem a película dela, A gente vai colocar também 5 colheres de amido de milho, 1 xícara de leite em pó, 1 caixinha de leite condensado, E agora pessoal, aqui a gente vai bater tudo e vai levar para a panela para formar o creme. Depois do creme já formadinho, a gente vai misturar uma caixinha de creme de leite e uma colher de sopa de essência de baunilha, tá? Então agora eu vou colocar, vou bater, vou colocar ali na panela e já volto. E agora pessoal, com o fogo ligado, a gente vai mexer sem parar, tá? Não pode parar de mexer até que esse creme já dê uma firmadinha, tá? Então é isso que eu vou fazer agora. Música 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 Tchau, tchau. E o nosso creme já ficou pronto, ó, e ele fica assim, ó, nessa textura. Pra essa receita, essa textura pra mim tá bom, tá? Mas o creme de confeiteiro você pode deixar ele na textura que você quiser, tá? A partir dessa receita, que vai ficar mais firminha, você pode acrescentar ou não um pouquinho mais de leite se você quiser ela mais molinha, tá? Isso vai depender muito da receita que você vai fazer, ok? Bom, creme pronto. Agora aqui, a gente vai acrescentar uma caixinha de creme de leite. E uma colher de sopa da essência de baunilha. E a gente não colocou essa essência de baunilha quando foi pro fogo, porque ela evapora, gente, tá? Então, é legal que você coloque depois que sai do fogo, que assim você aproveita o máximo aí da sua essência, né? Então, agora aqui é só misturar todo mundo junto e misturado. E o nosso creme de confeiteiro já vai estar prontinho pra gente poder utilizar lá, né? O nosso pavê, tá? E o nosso pavê, tá? Olha só, pessoal, que creme mais lindo, ó. Bom, então aqui a gente vai reservar, é legal que você coloque um filme plástico aqui em cima para não criar aquela casquinha, tá? Então é isso que eu vou fazer agora e já vou partir, então, para a gente fazer o ganache de chocolate. Bom, e para a nossa ganache de chocolate, a gente vai precisar de 300 gramas de chocolate ao leite. Você pode dividir entre 150 de ao leite e 150 do meio amargo ou amargo, tá? Se você preferir, tá? Aqui em casa eu estou fazendo o ao leite. E agora, pessoal, a gente vai acrescentar aqui, ó, duas caixinhas de creme de leite. E vai misturar todo mundo junto e misturado. É super simples fazer esse ganache aqui, que dá para rechear várias coisas, viu, gente? E fica uma delícia, né? Para quem gosta de chocolate, é maravilhoso, né? Agora a gente vai misturar, bem misturadinho. E pessoal, a ganache de chocolate é a mesma coisa lá do creme de confeiteira. Se você gosta do ganache mais firmezinho, tipo para recheio de trufa, você coloca só uma caixinha, tá? De creme de leite e ele vai ficar perfeito quando ficar geladinho, tá? Mas aqui para o nosso pavetone eu preciso assim mesmo, ó, tá? Grossinho, mas nem tanto. Já está prontinho aqui, ó, o ganache. Que a gente vai reservar também. Ah, deixa eu mostrar. Porque eu sei que tem várias pessoas que vai ficar em dúvida de como, né, colocar o filme plástico. Fica assim, ó. O filme plástico bem aqui em cima para não criar aquela casquinha, tá? Bom, pessoal, então agora eu vou dar uma arrumadinha aqui na minha bancada, colocar os outros ingredientes para passar para vocês. Com o nosso creme de confeiteiro pronto, ganache também, eu já fatiei o panetone. Esse meu panetone tem 500 gramas. Pessoal, eu tenho a receita bem recente aí no meu canal desse panetone aqui que eu vou utilizar, tá? Então, se você não viu essa receita, corre lá, vai assistir essa receita porque ela é bem bacana, tá? E eu tenho aqui também, pessoal, um pouquinho de refrigerante de abacaxi. Você pode usar também o de maçã, tá? Que vai ficar bem gostoso aqui no pavetone. Bom, como que a gente vai começar? A gente vai começar por dar uma camadinha, fazer uma caminha aqui embaixo do creme de confeiteiro, gente. Ó. Então, vamos fazer uma caminha aqui, ó. Esse meu potinho, eu sempre faço para ver nele porque ele é bem altinho. Então, ele tem aqui, ó, 9,5 de altura por 22 aqui, ó, de comprimento. Mais para vocês terem uma ideia, tá? Do tamanho. Eu gosto de fazer nele porque ele fica bem altinho, fica bem bacana. Ó, vamos fazer uma caminha aqui para o pavê. É legal que esse creme de confeiteiro não esteja também muito molenga, tá? E esse creme de confeiteiro, ele fica uma delícia por conta do leite em pó, gente. Hum, fica muito bom, viu? Pronto. Feito a primeira camadinha, agora a gente vai vir, ó, aqui no refrigerante e vai dar uma molhadinha assim, ó, no nosso panetone, tá? Dá uma molhadinha e tira. E vai encaixar ele aqui, tá? Bem desse jeitinho. Molha, dá uma afundadinha. Já encaixa ele lá. E aqui, como não vai caber, né, outra fatia, eu vou colocar os pedacinhos, tá? Que eu já deixei separadinho, ó. Então, eu vou encaixar no pedacinho, assim. Pronto. Aqui, agora, a gente vai vir com uma camadinha de ganache de chocolate. Pronto. Pronto. Dá uma ajeitadinha. Dá uma ajeitadinha. Vou colocar aqui outra camadinha do nosso panetone. Esse panetone que eu estou utilizando é o panetone de frutas. Mas, se você quiser, pode usar o chocotone também, que dá certo, tá? Então, eu vou colocar aqui outra camadinha. Agora, a gente vai vir com uma camadinha do creme de confeiteiro. Coloca e espalha. Coloca e espalha. Esse pavetone, gente, fica maravilhoso, viu? E é uma ótima dica aí pra vocês fazerem de sobremesa, né, pro Natal. Se tá na dúvida do que fazer, aproveita que tem panetone em casa e faz essa receita, tá? Vou colocar aqui agora. Vou colocar aqui. O panetone de 500 gramas dá certinho pra fazer esse pavê, tá? com esse tamanho de forma que eu passei pra vocês. Vamos ir com ganache. Vamos lá. Vamos lá. Com o panetone novamente Sempre molhadinho aqui no refrigerante, tá? Porque isso vai dar toda a diferença nesse pavê Aqui no prato caiu umas frutinhas, eu já vou pegar Já aproveito pra colocar aqui, pra não perder, né gente? Vou repartir esse pedaço aqui pra terminar essa camada Agora a gente vai vir com uma camadinha aqui Do creme de confeiteiro E depois, a última camada A gente vai dar de ganache de chocolate, tá? É legal também, pessoal Quando vocês forem fazer Fazer assim, ó De um dia pro outro, tá? Que ele vai ficar muito mais gostoso Então, ó Antecipa aí a sobremesa Do almoço de Natal Já deixa prontinho Que além de menos trabalho Vai ficar muito melhor Aqui uma camadinha Do ganache E a gente já vai finalizar Esse nosso pavetone Super fácil, né gente? Moleza, né? E o legal é que dá pra aproveitar aí os panetones Pronto E agora então Eu vou vir Pra gente enfeitar O que eu vou usar de enfeite Aqui em cima desse pavetone Chocolate raladinho Chocolate ao leite ralado E também vou colocar Umas cerejinhas, tá? Fica muito bonitinho E eu já volto pra mostrar pra vocês Já acabei de colocar O chocolate ao leite raladinho Aqui em cima E coloquei também Umas cerejinhas, tá? Você pode colocar uva Enfim Fique à vontade Pra colocar, né? O enfeite que você quiser aqui Uma coisa que fica bem bonitinha É vocês colocarem folhinhas de hortelã Também fica super bonitinho, tá? Bom pessoal Olha só como é que ficou O nosso pavetone E agora É só levar na geladeira Gente Que esse pavetone É maravilhoso Fica uma delícia, tá? Bom pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Dessa minha receita de pavetone Se você gostou Não deixa de dar o seu joinha Se você não é inscrito aqui no canal Se inscreva E se você ainda não clicou Nesse sininho Que tem aqui embaixo Clica nele Pra você ser avisado De todos os vídeos Que eu postar aqui no canal E me sigam também Lá no Instagram Um grande beijo No coração De todos vocês E até mais Tchau 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 Tchau